Bolsonaro e suas falsas autocríticas. Esse é o nosso tema de hoje. Em entrevista para o podcast Collab, destinado ao público evangélico jovem, Bolsonaro disse ter se arrependido de algumas das barbaridades que proferiu durante a pandemia, onde mais de 685 mil vidas foram ceifadas só no Brasil de Bolsonaro e Mourão, vítimas da péssima gestão de seu governo, que na realidade foi uma gestão que priorizou os lucros dos super ricos e veio acompanhada de ataques aos direitos da nossa classe, como a reforma da Previdência, além da manutenção de ataques anteriores, como a reforma trabalhista, que nesse período autorizou que jovens fossem ultra-explorados em cima de bicicletas para ganhar centavos por quilômetro rodado, tendo seu direito ao isolamento concretamente negado. Questionado se retiraria alguma de suas falas feitas durante o contexto pandêmico, Bolsonaro, movido por interesses exclusivamente eleitorais, disse a questão do coveiro retiraria, o jacaré foi uma figura de linguagem. Declarou também ter se arrependido de ter chamado sua filha de uma fraquejada. Quando falamos de Jair Bolsonaro, estamos falando de alguém que disse duas vezes a uma deputada que não a estupraria porque ela não merece. De um saudoso dateadura militar que homenageia publicamente torturadores deste regime repugnante. Alguém que declaradamente é um inimigo das mulheres, negros, LGBTs e de toda a classe trabalhadora. Agora diz ter se arrependido de ter humilhado publicamente a sua filha quando reproduziu o machismo estrutural que ele tanto fomenta em seu governo, podendo contar para isso com figuras como Damares Alves, outra inimiga declarada dos setores mais oprimidos e Mourão que comparou os negros a bois na proposta de medi-los por arrobas. Logo, fica evidente que essa autocrítica nada tem de verdadeira senão o explícito desejo eleitoral por de trás, quando demonstra querer desesperadamente conquistar votos dos setores feminino e evangélico que desejam um presidente mais pacífico. Contra Bolsonaro e as reformas, unir os trabalhadores sem alianças com a direita e os patrões.